Daqui a pouco você vai ter a entrevista cantada especial pra você Eu tô aqui com o Nazi, todo mundo esperou Ele tá voltando com o ira e me diz como a banda se reinventou Muita coisa aconteceu, debaixo dessa ponte muita água correu Mas o rock and roll fala alto no coração Depois de seis anos, tô de volta aqui, irmão Foi indicado um Grammy, tem muitos anos de ira Mas fora do rock, me diz qual é a sua pira Eu gosto de futebol, de comer e beber bem Gosto de ir ao cinema e uma praia também Sonhei em ser roqueiro, me diz como é que é No camarim, o que que tem mais? Tem droga ou tem mulher? O que que tem mais? Já teve mais Já teve mais? Já teve mais Mas hoje em dia, se você é comediante, come muita mulher Muito mais que eu comi Comediante 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 Come, 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 come Falam para mim Quando tudo começou O rock era preto e branco pesado Hoje é colorido e meio de viado O problema não é Ser viado ou não No queiro antigamente Tinha cara de bandido Hoje o roqueiro Tem cara de menino É verdade Que come danoninho E que é criado pela vó É criado pela vó Eu tenho cura e no si Quero saber como é que é Ser um cara do rock E também do candomblé Fala pra mim Falo sim Fala pra mim Eu falo sim Fala pra mim Todo mundo deveria na vida ter uma fé Desde criancinha Eu pensei no candomblé Sou filho de orixá Sou filho de Exu Graças a eles eu não tomei no cu E esse é o Ira É o Ira E esse é o Nasi É o Nasi E esse é o Ira É o Ira E esse é o Nasi É, valeu Valeu Muito bem Que legal Prazer Muito, muito legal Parabéns Você gostou? Eu fiquei feliz É a primeira vez que eu sorrio Com um Nasi na minha vida Eu, judeu Cara, tu percebeu que ele tá gordo? Não tá gordo Ele tá pesado e tá forte É diferente Tu acha que tu tá pesado e tu tá forte? Não, eu tô bonito e sou esbelto É diferente É diferente Agora, ó É nesse dia ele não tá gordo pra caramba? Eu não tô gordo Quem? O Rafinha Eu tô, eu tô, eu tô Tá um pouco Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eu tô de ladinho Tô bem, tô bem Tô, tá A bundinha tá redondinha Ah, bundinha tá redondinha Obrigado Vamos para o intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta Com o musical de Ele Seguir E aí 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 E aí